E aí, moçada, beleza? Rodrigo de novo aqui, um som de barzinho, show de bola, pop rock nacional, na verdade rock nacional, né? Essa música que eu queria oferecer novamente para o Jata e para o meu aluno Mateus e quem mais tiver interesse, lembrando que não é uma versão cover, tá? É uma adaptação, uma adequação para a gente fazer em barzinho, powertrill ou violão e bateria, violão e cajon, algo nesse sentido, ok? Eu estou colocando aqui Fátima do Capitão Inicial barra Aborto Elétrico ou vice-versa, né? Essa música tem muitas versões, muitas versões, desde o Aborto Elétrico, que você encontra na internet, até a primeira versão do Capital, aí o Capital refez uma versão do Aborto Elétrico no disco Aborto Elétrico, daí tem a versão acústica, aí tem a versão ao vivo, com outro cantor, enfim, ela é bem complicada, mas fora a versão do Aborto Elétrico especificamente, qualquer uma das versões do Capital Inicial, ela inicia no piano, por isso que eu estou falando que é uma adequação, uma adaptação para a gente fazer guitarra, ok? Ou violão, mas eu vou focar um pouco mais na guitarra. Essa música é de nível intermediário, tá? Por que eu falei intermediário? Porque ela já exige pestana, power chord, etc, certo? Se você não for, existem possibilidades sim, só que daí na versão, na tonalidade original, que não é o que eu estou fazendo, vamos lá. O Capital Inicial já faz um bom tempo que não toca ela na versão original gravada em termos de tonalidade, que é Ré menor, eles estão fazendo aqui em Dó menor, e é essa versão que eu vou fazer. Originalmente gravada também, a parte B da música, ela tem uma certa simplicidade que eu vou conversando com vocês sobre isso, às vezes eu adequo, tá? Às vezes eu posso fazer similar à original, final, tudo bem? Então vamos lá. Eu estou fazendo então em Dó menor, a música basicamente tem duas partes apenas, certo? E por mais que simples, tem alguns detalhinhos que dá para a gente encaixar. Ela tem um solo bem marcante de guitarra, por mais que muito simples, tá? Eu vou passar ele aqui, e a parte do piano que também é marcante, infelizmente a gente vai ter que deixar de lado para poder executar a música, ok? Então é uma solução para a gente poder fazer essa música, certo? Sem ter um piano na nossa banda, sem querer usar VS, sem gravar o piano, etc, tá bom? A gente tem tocado ela sim, e funciona bem, funciona muito bem, a galera quer cantar a música e bateu legal. Formas que utilizamos, só para explicar aqui, eu toco guitarra, guitarra, o cantor toca violão de aço e tem uma batera mais reduzida, mais compacta. Deu para dar uma preenchida legal só com esses três elementos, ok? Ontem mesmo a gente conseguiu executar isso e ficou maravilha. Show de bola? Se for um parvo de trio fica legal, se for um violão baixo e carro legal também, dois violões e carro legal também, violão, guitarra, carro legal também, ok? Primeiro os acordes, eu to utilizando overdrive, tá? Tô deixando ele mais ou menos entre o leve e o pesado, né? Essa guitarra tem uma saída boa, tá? De distorção. Eu to usando um dó menor aqui, porém eu to usando basicamente um power chord, ok? Na sequência um sol sustenido maior ou lá bemol maior. Si bemol maior ou lá sustenido maior. Como ela tá em dó menor, eu vou chamar de dó, sol sustenido, lá sustenido, tudo bem? Dó menor, sol sustenido maior e lá sustenido maior, ok? Essa é a parte A da música. A introdução, lembrando, é no piano, a gente vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Como ficou então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que aconteceu? Dó menor, eu vou contar dois compassos de quatro tempos. Sol sustenido, perdão. Sol sustenido, apenas um compasso de quatro tempos. Lá sustenido, um compasso de quatro tempos também. Desculpa, falei uma coisa, mostrei outra aqui. Então tá, novamente. Dó menor. Dois compassos de quatro tempos. Sol sustenido, um compasso de quatro tempos. E o Lá sustenido, mais um compasso de quatro tempos. Ficou então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repito. Quando eu completo isso, geralmente o meu baterista está para entrar na música, para encaixar nesse Dó aqui, bem como o cantor com o violão. Ou com o baixo, por exemplo. Aí eu vou entrar para esse solinho aqui, ó. E vou repetir ele. Ele é bem tranquilo, tá? Ele acontece na corda Sol, na casa três para cinco. Eu deixo meu indicador na casa três da corda Sol e faço... Um, dois, três, quatro. Faço... E aí toco mais uma vez. A quinta vez eu vou dar o Hammer On para a quinta. Paro aqui. Esse solo eu roubei da original. Ao vivo ele pode fazer alguma variação. Inclusive eu faço alguma variação, tá? Até na entrada. Mas a ideia aqui é dar um norte para vocês, ok? Dar um início para saber como é que começa e termina ela. Então ele vem da casa três para cinco com o Hammer On. Tocando quatro vezes na casa três, com o dedo indicador. A quinta vez eu faço o Hammer para cinco, para a casa cinco. Imprescindível a palheta alternada, tá? Especialmente aqui na casa três. Visto que é assim que a gente está com o Hammer On. Pa, 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 pa. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Ok? E ela vai seguir dessa maneira. Eu vou fazer inteiro esse processo. Eu geralmente, como eu falei, eu não uso pedais. Eu deixo a distorção ligada no amp. Abro um pouco, ó. Nesse caso, eu estou com a semiacústica. Eu posso fazer o quê? Abrir menos aqui a chave nesse captador, ó. Ó. E deixar aberto completo no captador de baixo e baixar a chave. Vamos fazer o processo aqui, ó. Ó. Então, basicamente, ficou dessa maneira a entrada da música. Aí vai ter uma parte, tão somente uma parte B, que vai se repetir depois das primeiras estrofes, né? E depois, no final, que basicamente é o quê? Vai ter uma espécie de uns strings, umas cordas de teclado na original. No aborto, acho que nem tem direito essa versão, esse trecho, tá? Mas a gente vai utilizar assim, meio que na versão do acústico, tá? Porque a versão original, o tal do Loro Jones, ele fazia algo nesse sentido aqui, ó. Ele fica tocando firme, né? Batendo reto as notas, assim, enquanto o teclado e o piano fazem outra coisa. E eu vou mostrar essa outra coisa, que é isso aí. Aí ele volta pro primeiro solo, tá bom? O que que ele fez aqui? Quais são os acordes? Basicamente, power chord novamente de dó, ok? Dó quinta, né? Dó com quinta. Dó cinco, dó power chord, enfim. Si bemol, volto pro dó, mi bemol e volto pro dó. Dó fica na terceira casa da corda lá. Si bemol seria basicamente esse mesmo si bemol que a gente fez na primeira parte, né? Só que na casa um aqui, tá? Da corda lá. E o mi bemol vem na casa seis da corda lá. Então ele vai fazer, assim, na versão original, primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ele vai fazer onze vezes no dó, a décima segunda, ele vem pro si bemol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Repito. Onze vezes no dó e onze vezes no mi bemol. Então faz isso duas vezes e volto pro solo. Certo? É possível? É possível. Se ficar mais simples pra vocês. Vai treinando devagarinho. Porém, a gente vai fazer a versão do... Que o piano faz. O que que eu fiz? Eu fiz um abafado aqui, uma ghost, né? Uma palm muting, perdão. O que que eu fiz? Só na primeira vez. Só no primeiro dó, na verdade. Só na nota dó. Exatamente onde tá o meu indicador aqui. Na casa três corda lá eu faço um abafo, ó. Só isso que eu vou usar de ghost, né? De palm muting, perdão. Aí eu venho. Isso e mato a nota, né? Um, dois, breque. Um, dois. Um. Esse um, dois final, ele vem em dó, si, bemol. Então eu começo. Pá, pá. Dó, dó. Dó, dó. Dó, si, bemol. E repito o processo. Como eu faço? Pra abafar aqui, ó. Eu posso fazer de duas maneiras. Olha a mão direita, ó. Segurando as cordas, certo? Abafo, né? Palm muting. Esse si bemol eu deixo soar. Repito o processo. E aí, eu vou fazer tudo. São quatro vezes, ou melhor, duas sequências, né? E aí, eu vou fazer tudo. Certo pessoal, então novamente essa música para o Jato e para o Matheus, meus alunos e para vocês que seguem aqui o canal. Então se você não segue, se inscreve porque direto eu estou mandando vídeo de todo tipo de arranjo possível e de ajuda para guitarra, violão, ukulele, contrabaixo, ativa o sininho aí que tem vídeo quase todo dia, tem bastante aluno, tem uma agenda gigantesca aí, então tem sempre bastante coisa que você vai conhecer um pouco de como é que funciona a vida, a carreira profissional, musical, da vida real. Não a famosa, específica, do jeito que vem, mas algo que eu me entendo como músico de sucesso, que toco muito, toco bastante, viajo bastante, tenho bastante aluno fora do país, aqui no país, online, presencial, em escolas. Então a gente sempre deixa bastante dicas se você quiser ter uma carreira musical original, verdadeira, com o pé no chão, fechou? Sempre vai ter músicas que vão funcionar para a sua audiência, sempre vai ter coisas que eu testo na prática, não só aqui na minha cidade, como em toda a minha região e ao redor do país já fiz, certo? E eu espero que vocês gostem do conteúdo, se inscrevam, compartilhem. Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Até mais, abraço.